Música Bom, hoje arrancamos então com o Servo Esperanças 98 inscritos, 3 categorias em competição Sub-12, Sub-16, Sub-18 Música E pronto, vamos terminar, hoje é um dia muito comprido Temos 28 baterias para realizar Vamos até às 7 da tarde Música 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 Amanhã, amanhã vamos terminar então a prova por volta das 16 horas Com a consagração dos vencedores Amanhã ainda temos um meeting com os atletas da World Surf League Que vai arrancar então na quarta-feira Música 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 Música